E já acompanha nosso canal aí, né? Já, já. Tá, não tá? Muito bem, porém. Muito obrigado pela força, tá bom? Valeu, um abraço, então. E quando o São José tá acompanhando. Opa, que maravilha, então tá bom. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo. Apresento o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, hoje é dia 21 de abril, dia do meu aniversário. Estava previsto aí uma live aqui na praia de São José da Coroa Grande. A praia está bem movimentada, a maré está um pouquinho alta. Ia ser bacana aí a nossa live. Infelizmente o YouTube, sempre o YouTube, né? Sempre dá esses probleminhas, tudo certo. Na hora de iniciar a live, o YouTube não abre, simplesmente não abre a live. Beleza? Mas então, não vamos deixar a peteca cair. Bora ver como é que tá o movimento aí nesta praia, nesse domingão de 21 de abril. Beleza? Então tá aquela vinheta, Sérgio, e bora pro vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. carninha, nem comemoração aí ao meu aniversário, né? Mas beleza, pessoal, vamos lá, vamos mostrar um pouquinho, pelo menos um pouquinho aqui na maior estrutura de guarda-sol pra vocês verem como que está. De manhã, tava aquele solzão maravilhoso, né? Agora à tarde o tempo fechou um pouquinho, agora abriu novamente, né? Pelo menos nessa parte aqui, pessoal, mais pra lá, já o tempo tá fechado, mas eu creio aí que o vento vai levar essa chuva pra longe. É, vamos lá, bora lá meu povo, bora lá mostrar mais um pouquinho aí do movimento aí, dessa praia maravilhosa de São José da Coroa Grande. Bora, meu povo! Eita! E o sonzinho tá gigante, o som tá gigante aqui na praia, pessoal. Como eu tava falando pra vocês, tinha um sonzinho ali, o pessoal, né? E aí a gente fica meio sem jeito de chegar no pessoal, pedir pro pessoal baixar o som é complicado, né? São os clientes aí, é cliente, tá gastando, né? Tá consumindo, então fica meio complicado. Tudo bem? Beleza! Olha aí, pessoal! O pessoal nos cumprimentando aí. Ô, Carlos! Beleza! Um abraço! Eu não vou chegar por causa do som, tá? Beleza! Eu não vou chegar... Olha o nosso amigo Bel! Oi, Bel! E aí? Valeu, Bel! Um abraço pra você, meu querido! Eu vou adiantar por causa desse som aí, pode dar direitos autorais, tá? Valeu, um abraço! Um abraço, meu querido! Esse é o Bel, nosso amigo! Nosso amigão aí, o Bel da pipoca, né? Hoje ele tá aí, ajudando o nosso amigo Carlos. Mas tá difícil, pessoal. Temos um espaço pequeno aqui de... Pra poder caminhar aqui na praia. E som pra todo lado, viu? Tá vendo? Eu acho demais! Nosso trabalho nas praias aqui de São José da Coroa Grande, né? O pessoal queria interagir com a gente, conversar com a gente ali. Mas, infelizmente, infelizmente, o som pra todo lado. Ali é um cidadão ali com a caixa de som do tamanho do mundo. Eu não entendo o ser humano, pessoal. Se você vai num local, né? Você quer ouvir um somzinho? Coloca um somzinho ambiente, né? Mas não, o pessoal faz questão de colocar aí no último volume, né? Aí ele quer que todo mundo escuta a música dele. E é complicado, né? O pessoal tava me chamando pra conversar ali. Mas atrás deles ali tinha um cidadão com a caixa de tamanho do mundo. No som mais alto. Ó, daqui, daqui. Eu já tô aí uns 100 metros dele e tô ouvindo o som dele ainda. Aí eu tô falando bastante aqui pra poder abafar esse som ao fundo, né? Ainda bem que esse microfone ajuda a gente bastante, né? E olha aí, já estamos aí. Tive que passar direto ali no meu amigo Nildo. Nem falei ali com ele ali, né? O som, porque no local do nosso amigo Nildo ali, no brilho do sol, o som tá alto e fica complicado, pessoal. Eita, que esse tal de som. Vocês vão me ver reclamando sempre aí, pessoal. Me reclamando sempre, né? Tem vários locais aí que não aceita nenhuma caixa de som, né? É, Santa Catarina, Porto de Galinha. Você vai lá, é tranquilo. Mas aqui o pessoal é meio sem noção, viu? É, vai fazer o quê, né? É, o tal do ser humano é complicado. Mas vamos que vamos, meu povo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta. Vou voltar pelo mesmo local. E aí, você tá bom? Como é que você tá? É o nosso DJ? É o MC. Beleza? Vamos falar um pouquinho com ele aqui. Aqui o som tá mais tranquilo. Dá pra falar um pouquinho com ele aí. E aí, meu querido? Tudo bem? Faz dia que eu não vejo você, né? Faz muito tempo. Beleza? Tamo junto. Cara, eu tava reclamando justamente desse som, cara. Tem um cara ali com uma caixa de som do tamanho do mundo. E eles não se contentem em colocar um somzinho ambiente, né? E aí, a gente não consegue trabalhar. A gente não consegue conversar com as pessoas, né? Aquele sonzão alto. Então, é complicado. Mas, bora que bora, né? Vamos juntos. Aí, rapaziada, aqui no Cielo da Bochá, diretamente de Kipapá. Kipapá, mas morando em São José da Toro Grande. Vamos curtir, comentar e também seguir o nosso amigo Sérgio aí. É isso aí. Os conteúdos bons aí que vocês vão se orgulhar e vão ter maior satisfação em curtir e segui-lo. Porque ele é o cara, vem que demonstra tudo nas praias da região. Valeu? Obrigado, meu querido. Vamos juntos, Sérgio. Obrigado. Eu vou que já tem outro som aqui do ladinho, pessoal. É desse jeito, ó. É do lado. Tomara que não dê direito. Um abraço, meu querido. Valeu. Valeu. Vamos sair desse som, pelo amor de Deus. Eita! É complicado. Quem produz conteúdo sabe do que eu tô falando. É triste, pessoal. É triste. Você quer apresentar a praia? Quer mostrar o movimento? Como é que tá? E aí você tem que tá saindo meio longe do local onde você quer mostrar o movimento, né? Por conta de som. Eu tava falando que o ser humano é complicado, né? Em todos os sentidos. Igual nós produzimos um conteúdo esses dias. Aí mostramos lá na Praia de Iperoba, aquele lugar maravilhoso, né? Lugar lindo, maravilhoso. Aquela sombrona top pra você passar o dia, levar uma churrasqueirinha. Como nós fizemos. Pessoal que não viu esse conteúdo, dá uma olhadinha aí. Conteúdos recentes aí no nosso canal. Pode dar uma olhadinha aí. Que nós fomos dois dias seguidos lá. Um local muito bacana. Ensinei o acesso pra quem não conhece a região. Ensinei o acesso. E aí o pessoal, seguidores nossos que vier pra cá, né? Vai lá. Pega minha churrasqueira e vai lá passar o dia num lugar bacana desse, né? A gente vai até junto, viu? Convida que a gente vai. Beleza, pessoal? E tá. Aí eu tava falando que o ser humano é complicado em todos os sentidos, né? Aí lá, pessoal. Local bacana daquele lá, mas tão assujeirada. De garrafa pet, de pratinhos, de sacolinhas. Vou falar pra você, viu? Então, pessoal. Mais uma vez. Vamos se conscientizar, pessoal. Vamos cuidar da natureza, né? A natureza agradece. Se você vai num local desse, vamos preservar as nossas praias, né? Vai num lugar desse. Tudo que você consumir, leve de volta o seu lixo. Leve de volta, deposita aí. Tenho certeza que na frente da casa de vocês tem um lixeiro. Pessoal que coleta os lixos aí, passa quase todos os dias. Pelo menos em São José aqui é top demais. Pessoal aí, todos os dias, pessoal recolhe o lixo aí, né? E tenho certeza que o pessoal que for de fora, na cidade, no estado de vocês, não é diferente. É? Então, beleza, pessoal. Aí é só uma... Só uma... Só um bate-papo legal aí, né? Então, vamos que vamos, pessoal. Nós vamos até ali na frente e já vamos encerrar esse conteúdo. Porque eu tenho que correr, né? A live não deu certo. Nesse momento, a gente já teria encerrado a live. E pra não deixar vocês sem conteúdo, eu falei não. Falei pra minha esposa, né? Falei não, eu vou fazer um videozinho rápido aqui. E daqui a pouco eu vou pra casa e a gente inicia os trabalhos, né? Se de repente lá, lá na minha casa, não vão assar uma carninha, aproveitar que o meu gerro... Eita, Sérgio, que conversa! Meu gerro foi embora hoje, pessoal. É... O meu parceirão. Eu acordava... Ele acorda muito cedo. E ele... Quando eu acordava, ele já tinha ido lá buscar o... Opa, tudo bem? Beleza? Olha, ele já tinha ido lá na colônia dos pescadores, né? Eu vou dar mais uma dica pra vocês, pessoal. Na colônia de pescadores aqui de São José, o pessoal vende aquele gelo maravilhoso, o precinho bom, viu? Você leva seu cooler lá, R$10,00, praticamente enche seu cooler, né? Então... E é um gelo que dura mais que o que você compra aí nos mercados aí. Beleza? Então tá uma dica aí. Colônia dos pescadores aqui de São José da Coroa Grande. Olha só como é que está nesta parte aqui, ó. Próximo do nosso amigo Breno. Em frente aí o restaurante... O restaurante Antônio, né? Olha aí. Olha só. Tem um pessoal bacana aqui. E a maré agora está dando uma secada, né? Tava alta, já... Tá secando um pouco. E aqui, pessoal... Eu vou falar dessa pessoa maravilhosa. E olha só como que é o cara. Josinaldo. Ele vê o velhinho chegando aqui. Ele já diminui o som dele ali pra gente poder conversar, né? É o cara esperto, experiente, é outro nível, né? É, Josinaldo, meu querido. Como é que você tá? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo certo. Eu tava falando aí, Josinaldo, que tá quase impossível a gente... A gente passar pela praia, fazer o nosso conteúdo que a gente gosta de interagir com as pessoas, né? A gente gosta muito de interagir com as pessoas, mas, infelizmente, todo guarda-sol tem uma caixinha de som. E o pessoal ergue lá no último volume. E como é que a gente vai trabalhar desse jeito? Vira uma competição, como as pessoas poderiam curtir entre eles, sim. Vira uma competição e fica uma competição. É, agora mesmo eu passei ali. Com certeza devem ser seguidores nossos, uma família grande ali, chamando pra gente conversar. Mas atrás, no outro guarda-sol, uma caixona gigante, um som no último... E não respeita a criança, as pessoas que estão no telefone. Não tem como. Eu não sei nem como é que eles conseguem conversar entre eles mesmos, né? É verdade, é. É complicado, né? É verdade. Mas é isso aí, o ser humano é complicado, né? E hoje eu tô frustrado. Meu aniversário hoje, viu? Eita, fala, Deus amizou. Beleza, é. E aí eu ia fazer a livezinha lá no quiosque girassol, mas, infelizmente, o YouTube não deixou, né? Eu fiz tudo certinho, mas na hora de liberar, não foi nem com bomba. Hoje não teve jeito. Aí resolvi fazer esse conteúdo rapidão e já tô voltando pra casa. Tá muito, então eu tô pegando por aqui. Então nós vamos encerrar o conteúdo aqui com você, meu querido. Beleza? Ó. Posiciona seu carrinho aqui, você vai ser a capa do nosso vídeo. Esse dia, rapaz, que moral. Ah, que moral nada, rapaz. Tudo que eu fizer por você é pouco. Rapaz, agora... Esse é gente boa. Coloca aí que nós vamos tirar aquela foto. É. Frente pro sol. Vai ser a capa do nosso vídeo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu focar aqui. Olha aí, pessoal. Oba, oba, açaí. Que o nosso amigo Josinaldo vai ser a capa do nosso vídeo. Valeu, Josinaldo. Daqui eu faço um print e capricho na foto. Beleza? Então é isso, meu povo. Com essas imagens aqui do nosso amigo Josinaldo do Oba, Oba, açaí. Que nós vamos encerrando mais um conteúdo aqui pra vocês. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo. Eu só não vou falar a minha idade que eu tô fazendo hoje, viu? Mas muitos aí já sabem, viu? É, já passei dos cinquentinha, pessoal. É, um abraço pra vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Abençoe aí o lar de cada um de vocês. Que nunca deixem faltar aí o pão de cada dia, né? E a saúde que é mais importante, né? É, sem saúde a gente não consegue fazer nada. Beleza? Então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo.